Irmão, vento de 60 km por hora, como é que vai ser isso? Realmente, Silvia, boa noite a todos, boa noite Silvia novamente. Estamos aí com essas áreas de instabilidade atuando, ontem nós tivemos em Drolândia aqui, né? Arrancando o posto, o telhado ali do posto de gasolina. Realmente, ventos vão acontecer nesse período até o final de semana. Estamos com bastante áreas de instabilidade. Esses ventos são provenientes desse choque. Dá aquele calorzinho no período da tarde, aí o pessoal fala, agora não vai chover mais. Combinado com essa umidade, gera essas áreas de instabilidade e vem muita chuva aí. Ontem, por exemplo, realmente choveu em Catalão, chegou a chover 85 milímetros na parte da tarde. É muita chuva para pouco tempo. Rapaz do céu! E quando a gente fala assim, é uma coisa que não tem como a gente prevenir, né? Não tem como, por exemplo, aquele posto de combustíveis foi destelhado a imagem que a gente mostrou com exclusividade ontem no Cidade Alerta. O que a pessoa tem que fazer, meu filho? Ficar quieta dentro de casa ou tá tranquilo essa ventania aí? Realmente, assusta muito. Os raios também nesse período, Silvia, assustam bastante. O certo é procurar um abrigo em um local fechado, onde, por exemplo, uma casa ou o estabelecimento ali no posto de gasolina seria a loja de conveniência o menos perigoso. A questão do perigo é você reduzir a ação. Por exemplo, o posto de gasolina, qualquer coisa ali pode ser arremessado. Um vento bater ele no posto, o telhado, ele pode ser arremessado contra as pessoas. Você lembra daquela chuva que nós tivemos aqui no Parque Amazônia? Sim. O telhado foi arremessado pro quarteirão do fundo, né? Então, assim, a telha voa. Uma telha daquela, a cena arremessada contra a pessoa, gente, leva a óbito. É complicado. A gente tem a incidência, porque, na verdade, eu queria até que você fizesse uma comparação, André, porque a sensação que eu tive apresentando o Cidade Alerta é que o ano passado, nesse mesmo período, tinha chovido muito mais, né? Esse ano teve uma queda aí nessa chuva pra gente aí. Com certeza. Ano passado nós estávamos com um período de neutralidade. É uma situação que nós temos o El Ninho, o Laninha e uma neutralidade. Esse ano com o Laninha, o que o Laninha provoca? Ele reduz o avanço das frentes frias que vêm do sul do país, né? Então, aquele outro mapinha todo colorido que você estava apresentando, né? Onde o sul, o norte... Você viu, né? Olha o Rio Grande do Sul. Não tem nada no Rio Grande do Sul. Lá embaixo, não tem nada. Tá limpo. Então, a última frente fria alinhou, criou esse canal de umidade. Então, temos várias áreas de estabilidade atuando. Inclusive, você mostrou em Uberlândia. Minas Gerais vai chover de novo e vai chover muito lá, que é a ponta aqui. Mas, o que o Laninha faz? As águas do oceano Pacífico, elas ficam mais frias. Impedem essas frentes frias. Mas fica muito irregular a chuva. Então, você esquenta, você esfria, né? Você tem essa entrada... Quando tem essas entradas de frentes frias, costumeiramente acompanhadas de rajadas de vento, chuvas intensas e irregulares. Não adianta chover 85 milímetros num dia. O certo é que essa chuva fosse, durante alguns dias, bem espalhada. Inclusive, ajuda muito a questão do protor rural. Nós estávamos aí, semana passada, com sol, calor. Pessoal, todo mundo reclamando do calor. E as plantas também começam a sofrer. O milho, a soja que está plantada aí, começam a sofrer com a falta de chuva. Esse mapinha do lado, ele mostra que na região central, para amanhã, dia 10, nós temos uma incidência de chuva aí, podendo chegar até 40 milímetros de chuva.